Rorra, vai! Vai, esse é o DJCK hein Produzindo mais uma no mundo de Narnia Ó, é o bicho hein Oh nananá, oh nananá Oh nananá, oh nananá Oh nananá, oh nananá Oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã Vai querer provar nananá Ô nananá, olha as amigas da minha irmina louca e doida querendo citar Ô nananá, olha as amigas da minha irmina louca e doida querendo citar Segurou? Ô então solta a batida seca, não vai E aí seca, solta a batida e de novo E aí se vira pro potinho na mente cantar que é brilhante Ô nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha irmina tão querendo citar Ô nananá, olha as amigas da minha irmina louca e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá, caramba seca, vai Ô nananá, ô nananá, a maioria das amigas da minha irmina tão querendo citar Nananá, ô nananá, ô nananá, olha as amigas da minha irmina louca e doida querendo citar Segurou? 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 Ô então solta a partida a seca Então solta, boa Não vá E a receita solta a partida de novo E as meninas com o pontinho na mente cantar Quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Remax Tem, desce o bumbum Vai, mexe o bumbum Tem, desce o bumbum Vai com o bumbum Tem, desce o bumbum Com bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando O que é hipo? O que é hipo? Esta tipo com Vamos lá Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vai, vai com o bumbum Vai mexer 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 Outra e meu bumbum Autenticamente falando O que é hipo? Mas esta tipo com Bum Remix 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 É A Bum A Bum A Bum Tchau, tchau.